Oi, 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 oi Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo, é o DJ Napa A cara é do Mandela, é o Favela Revela, porra Dá um close Amo a putaria, as baladas, tudo isso Amo a putaria, as baladas, tudo isso Amo pegar, amo pegar, amo pegar Amo pegar essas putas, 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 putas Sem compromisso Amo pegar essas putas, putas, putas Sem compromisso Amo a putaria, as baladas, tudo isso Amo pegar, amo pegar Amo pegar essas putas, putas, putas Sem compromisso Amo a putaria, as baladas, tudo isso Amo a putaria, as baladas, tudo isso Amo pegar essas putas, putas, putas Sem compromisso Amo pegar essas putas, putas, putas Sem compromisso Amo a putaria, as baladas, tudo isso Amo pegar, amo pegar Amo pegar essas putas, putas, putas Sem compromisso Quem tá no toque da cachorrada É ele mesmo É o DJ Nam